Yu-Gi-Oh! GX! Agora sim! É hora! Porque o jogo já começou! O jogo já começou! Não consigo traduzir essa palavra Mas não seria o despertar Mas enfim Agora a gente vai enfrentar o Marcel Bonaparte O filho daquele gordão lá Que na realidade eles começam Duelando entre si e depois aparece O Jess pra ajudar e virar um duelo de dupla Contra um só Enfim, é uma bagunça o duelo que mais é interessante Que é a primeira vez que o dragão arco-ris é invocado Na verdade eu acho que a gente devia jogar Com... Eu acho que eles não iriam fazer Eu acho que eles não iriam querer implementar Uma mecânica, né? Pra acontecer exatamente O que aconteceu no desenho Tá, eu sei que ele vai Tentar invocar as bestas sagradas, mas vamos Primeiro aqui Vamos primeiro Eu vou me ferrar aqui, mas vamos lá Mas sei que vai se arrepender Você mexeu com os meus amigos E ninguém sai ileso disso Veremos, Jayden Vamos jogar Tá, Hirohuller O Educa não lembro dessa cara no anime aqui Mas vamos lá, já vamos começar ativando Ele de emergência Vamos pegar aqui Porque tá, já estamos numa situação crítica já Poderia pegar o Nils, mas acho que não vou pegar não Vou pegar o Homem Faísca pra garantir Pra ter uma força pra gente já sair descendo, né? Metendo louco E vamos aqui Eu invoco Herói Alimentar Homem Faísca Eu sei que ele armou alguma armadilha Eu vou procurar não vencer ainda Eu vou continuar a duelo E manter tudo interessante até o Jesse aparecer com a carta do Dragão Arco-Íris Espero que funcione E vamos colocar uma virada pra baixo Ai, aquela estralada aqui E bora lá Não adianta tentar fazer o Homem Fa... Unir o Espacial Pantera Sei lá o que diabos Olha só Mais um duelo rápido, será? Cirurgia e DNA Todo mundo é demônio O que que é isso aqui? Ah... Beleza Cara, eu não queria fazer isso Mas eu vou acabar botando essa carta virada pra baixo aqui Eu vou ativar o campo Pra fazer... Fazer que ele gaste alguma coisa Daí no próximo turno Provavelmente eu vou ter que explodir esses dois Pra atacar com o... O Nils, assim, direto Porque não vai ter outra saída pra mim Ah... Meu Deus do céu Meu Deus Se eu destruir uma... Caralho, se eu destruir um monstro dele Ele vai comprar três cartas, mano Caralho, mano Agora... Eu não sei... Eu não sei... Realmente agora... Eu tô muito de cara agora Eu nunca vi essa situação na vida Eu quero usar três dessas tipo de esquadra aí, mano Três, três, assim, na lata, velho Primeiro turno descer as três Ainda chocado? Tem mais alguma coisa pra mim? Claro que tem Só me dá um segundinho Eu vou fazer assim... Eu não vou atacar ainda Provavelmente ele tá enrolando ali Porque... Quando eu atacar ele Ele vai comprar três cartas E vai ficar... Provavelmente bem forte Beleza, olha aí, ó Agora a gente tá numa situação até que boa Olha... Eu... Eu... Eu penso em botar virado pra baixo Que daí a gente tributa os dois Aí a gente vai... Vai ter bastante ataque Pra fazer, tá ligado? Vamos deixar pro próximo turno Que daí eu vou tributar Vamos ver o que que vem também, né? Aí eu ataco com o Nils Deu... Parou, parou Beleza Meu Deus, cara A gente... Tá... Tá, olha só Até que... A gente se deu bem Até, óbvio A gente esperou, esperou E agora... Número de Elemental Heroes Cart que você controla Então... Faz um flip-sumão aqui Isso aqui não é... Isso aqui não é Elemental Heroes, né? É só no espacial Vamos ativar isso aqui E parece que... Sua estratégia não funcionou, né, meu cara? Me afundar? Eu acho que não, Jayden É você quem vai afundar E o meu próximo movimento Vai fazer você nadar com os peixes Não, não Eu... Eu podia destruir isso aqui, mas... Não... Não... Não quero saber Tem que botar, ó... O Faísca e o aviário Diga olá ao Nils Cara, eu vou bater pra... Pra... Pra ele chorar mesmo, cara Vamos trazer aqui agora O meu outro Homem Faísca Vamos atacar aqui, ó 3 mil na defesa Agora vamos fatiar e passar aqui 1.600 Jayden, você é tão previsível Oh, Ben Eu sabia que tava fácil demais Pra ser verdade, cara Nossa, eu ia dar uma paulada 3.200 Ia dar... Ia dar uns 6.000 e pouco de dano nele, velho Mas ainda bem que eu explodi aquelas cartas, velho Ainda bem que eu... Que eu fui teimoso e explodi aquelas cartas Qual que... Mano... Que isso? Peraí, peraí É muita corrente Calma aí O que aconteceu aqui? Toda vez que o monstro for enviado para o cemitério do seu oponente Feliz... 300 danos ao seu oponente Ah... Que liso, hein? Tentar continuar meus ataques Atacar aqui com a Pantera Ah, não Elas não ganham 500 pontos, né? Ah... Só o Nils espacial Só o Nils e as fusões Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Meu Deus Ô Marcel Deck delante BC Poderoso Uria Agora vai ficar interessante Eu jogo a habilidade especial do Uria Após ser invocado Ele pode destruir uma armadilha ou carta mágica Meu Deus, velho E agora? Como é que eu vou explodir? Eu fui fazer piada aqui com o cara Me estribufei Tá, olha aqui Pelo... Pelo que eu acho que eu entendi ali Eu posso... Fazer isso aqui, ó A gente pode fazer essa fusão aqui Colocando aqui o Dark Nils Agora eu posso ativar o efeito dele Eu acho que... Espero que funcione Beleza, zerou Ele zerou o ataque dele É exatamente isso Ele é só um G, né? Maluco Só... 30% de QI aqui Não vou ativar o Oversoul Agora a gente bate 3 mil Nessa larga articha aqui, né Marcel? Tchau, abraço Nossa, velho Por um minuto eu... Nunca foi tão desesperador E tão fácil ao mesmo tempo Uma frase do Azaghal, né? Ai, ai... Caramba, velho Que desespero Ai... Acabou então Acabou então Ai, ai... Que engraçado, cara Se ele ativar Battle Phase de novo... Não Acabou então Minha transformação está completa Minha transformação está completa Eu sou tão real quanto o resto de vocês Não tenho mais que usá-lo Já estava farta deste pedaço de carne Você o quer? Então pegue! Marcel! Não! Ah... Vamos ganhar... Cara, eu vou começar Porque vai que eu dou a mesma sorte que a dele, né? De puxar 3 daquela carroça de novo, né? Espero que esteja pronto Meu movimento Tá... A gente vai ter... Um... Um pouco de... Sei lá... Vamos enrolar aqui a nossa vida aqui Não! Não! Não era para ter cetato Ai, que mula, mano! Meu Deus! Já mereci começar a perder Não, não era... Foi automático, tá ligado? Enfim, né? Pelo menos ele vai bater Vai destruir Eu vou puxar uma carro Eu ia ganhar um turno a mais, né, cara? Agora... Não, não quero ativar isso aqui Porque... É tributo e... É... Nossa senhora! Mas também... Esse jogo aqui... Vou botar isso aqui... É... Vou botar... Vou enrolar, pelo menos Fazer a mesma coisa que ele fez com a gente Puta merda! Agora... O que que ele vai fazer? Ah... Porque essa carta não... Essa carta não dá alvo Ah... Interessante, eu não sabia Você só destrói Você não escolhe É por isso... Tipo... Ele ativou a carta Daí... Perguntou se tinha alguma coisa resposta Aí eu falava assim... Ué... Mas... Ele não perguntou pra... Ele não mostrou pra mim qual carta que ele ia destruir É por causa disso? Eu não... É... Pelo menos a gente vai... Tendo... Armadilha aqui Mais uma... Armadilha pra botar face up E a gente consegue invocar o... A Uria Você irá ver mais das Férias Sagradas mais tarde Eu prometo Vamos... Anime-se Não é divertido? Eu vou machucar você, Jayden Oversoul... Vai descer quem? Faísca de novo? Ixi... Já era... Vai chamar o Nils agora Ah... Só preciso de mais uma armadilha virada pra cima E a gente consegue invocar a Uria, mano Vamos lá... Invocar a Uria Essa carta aqui é boa, mano Bem melhor que essa outra aqui É... Cirurgia de DNA... É... Vai ser uma boa... É... Próximo turno a gente... Invoca a nossa... Bestra Sagrada Ativando aqui... Tanto faz... Pode ser demônio... Sei lá... Pode ser demônio mesmo aí... Cirurgia de DNA... E agora a gente pode invocar a nossa... Toda a poder... Que carta é essa aqui? Interessante essa carta aqui... Mas a gente não vai usar agora... Que agora a gente vai... Fazer isso aqui... Invocar a minha B Sagrada... Uria... O Lorde das Chamas Enfurecidas... Vamos destruir isso aqui, né? Vai que é... Vamos ver o que que é? Ah... Contra-ataque... Ah... Espertinho... Safado... Toma 4 mil aí agora... A gente nem é... A gente nem viu a... O extra deck dele, né? Deve ser... Que é aquela fusão, né? É a fusão... Fodão... Ah... Sei lá... Pode ser... Dark mesmo... Olha a fusão lá... Armitaille de Chaos Phantom... Essa carta aqui é... É... Bizarra, né mano? Não vale muito a pena colocar essa carta aqui... Mas... Quase que a gente consegue invocar o Javier, né mano? Ah... Ah... Quando ela é atacada também... Achei que era só quando ataca... Tá... Enfim... Vai tomar 4 mil de dano na fuça... Javier, não! É... Parece que eu acho que dessa vez a gente também ganha o duelo principal e o duelo reverso... Isso se ele não ativar nada agora, né? Aí ó... Fake Hero... Ué? Tá... Tudo bem... Ah... Nem vou colocar nada... Bater então... Vamos bater 4 mil... Acabou... Acabou... É isso então galera... Espero que tenham gostado do vídeo aí, né? O duelo... Foi meio fácil... Mas foi engraçado até... É... É isso aí então... É... Estamos perto do final... Infelizmente, né? Vai bater uma saudade de X aqui, né? Não sei qual que vai ser a próxima saga que eu vou fazer... Se vai ser do... Dual Monster... Talvez Dual Monster... Ou 5DS... Não sei... Eu sei que só provavelmente vai ser a última... E... Mas... Vai depender de vocês... E me sigam nas minhas redes sociais... E é isso aí... Se cuidem... Um grande abraço de cabeça aí... Valeu!